Da janela em que olhando para fora, pebes da noite o incenso a longos tragos, claro escorre o luar, em sonhos vagos, atrás da sombra espreita, rindo a aurora. Longe uns dolentes, músicos afagos, sentes? Não é o roxenol que chora nas balsas, nem o vento que desflora a toalha friíssima dos lagos. É ele, e vaga toda noite, enquanto o luar macilento e o campo flório treçoam mole e pérfido quebranto. Não lhe ouças, filha, o canto merencório, fecha a janela e foge, que esse canto vem da guitarra de Dom Juan Tenório.